2011 foi um ano excepcional para o mercado de internet no brasil acho que foi o ano onde a gente viu a consolidação das redes sociais a gente percebeu de uma forma mais concreta a questão da do móvel o móvel é um momento ainda que tem muito por expandir no brasil mas eu acho que os fundamentos desse crescimento foram lançados agora nesse ano de 2011 foi um ano onde a gente saiu de um ano de copa do mundo 2010 e continua mostrando um crescimento robusto e esse crescimento robusto ele é mostrado quando a gente pensa é através do iab a gente incluiu também os buscadores do modo publicitário a gente conseguiu mostrar o mercado pelo iab que hoje a internet equivale a 10% do mercado publicitário brasileiro esse 10% são a combinação entre quem não anuncia ainda e empresas que já têm 15 a 20% do seu investimento publicitário na internet então acho que foi um ano onde a gente se aproximou do mercado através do comitê de agências mostrando através da frente de analytics é todo tudo que a gente pode fazer em relação à mensuração e demonstrando que o usuário final consegue nós conseguimos acompanhar o usuário final nesse seu processo de busca nesse funil de busca que é tão complexo e também foi um ano enorme para grandes eventos para vídeo rock em rio sendo transmitido o sw sendo transmitido grandes eventos que foram transmitidos já via internet o pan-americano foi transmitido via internet então a gente percebe vídeo cada vez mais presente as pessoas adotando uma postura de transmitir e de assistir a eventos de uma forma não linear quando disponível na hora que querem ou então eventos ao vivo que são transmitidos sem ter limitação geográfica a gente viu ainda a questão da mobilidade como eu havia falado viu a questão do social e eu acho que a grande tendência que vem aqui que a gente está conseguindo colocar em prática para os próximos anos é a questão do local também então a gente teve um ano bom a indústria que a gente já conseguiu mostrar que já que vale a 10% do local publicitário e tem muito mais por vir e aí e aí